Bom dia, meus amores. Gente, começou a divisão das verduras. Pelo que não dá para ver tudo que o Toninho já pegou para a família dele tudo, levou um mucado, aí não deu para me mostrar o tanto que veio certinho. Então, eu vou mostrar o que está aqui, tá? Aqui eu estou fazendo o cesto com o meu vizinho aqui embaixo, eu botei uma alface americana, que ele gosta, botei tomate, vou botar pimentão, meu Deus, tem muita coisa. Vem bastante a coisa, então eu estou fazendo a cesto, quero fazer o papaloma também. Calma aí, que eu vou levar para não dar para um só, dá para dividir. Eu limpei a alface americana, dei um saco de folhagem ali que não estava boa. Vou tirar uma selva dessa aqui. Ih, a selva é tão grande, meu Deus. Meu pai, espera aí. Eu vou tirar aqui. Só que a selva tem que limpar, eu limpo assim, ó, para não ir sujo, para dar para a pessoa de qualquer maneira. Eu vou fazer o que eu botei tomate, pimentão, a selva, uma alface. Vou limpar direitinho lá, cortar. Estou vendo que está boazinha mesmo, está boa. Meu Deus, desculpa aí, meu irmão. Às vezes, os vizinhos, os cachorros fazem o trecho meio dali. Pronto. Olha, meu Deus, o povo querendo ver. Ah, é um brócolis? Pode não render, eu dei um pouquinho, com os pésinhos pequenininhos. Então, essa cesta aqui, eu tenho um vizinho aqui. Vou fazer uma outra agora para a paloma. Aqui, para ele. Aqui, para ele. Ah! Nossa, venha, o... Oi? A gente caiu, o caralhão. Onde está aí? Aí, você está querendo demais. Vamos arrumar a vacaria. Vamos arrumar a vacaria. Vamos arrumar a vaca aí. Vamos arrumar a vaca para nós deslossar. O cachorro que está com nada, Lua. O amigo, pimentão tem demais de tomate, mas tá de vez, mas te dou mais de vez, dura mesmo, esse é o fácil americano, se você não lavar ele dura um tempão Ah meu Deus do céu, ai eu tava bem gravando aqui, desculpa meus amores, eu já vou bem testar esse vídeo aí Ô gente, olha que gracinha, esse aqui é só pra cá, esse aqui eu quero fazer uma receita aí, e eu, ah esse aqui vai ter que ser guardado pai Você vai ajudar aqui? Então bota, bota na sacola assim, então eu vou ajudar na geladeira, ou então, deixa então pra lá Ô gente, só não me atrapalha, se você não for falar nada, se você não for fazer nada, você deixa eu explicar nele só, só isso Porque ele não quer, ele não quer ajudar? Ó, o brócolis não tem muita flor, mas eu já falei pra vocês que eu aproveito aqui, você vai ajudar? Não, 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 não vou ajudar nada, viu? Tá bem, amigo? Deixa eu ver a tela, tá acertando fogo Então tá, ela vai fazer um café Não, já sei lá Ah, então traz um pra mim também Ali, ô gente O Tonho é ansioso, né? Nós chegamos com um monte de compra da Feira da Rosa O Tonho é muito ansioso, não deixa a gente separar as coisas pra saber o que que tem pra dividir Ele não deixa a gente separar Aí ele já foi levando algumas coisas, agora que eu vou ver que mais coisa que tem aqui Que tem mais coisa, mas ele já, ele já saiu, já pegou e já, já tirou um monte Aí não dá pra me gravar muita coisa Aí tomate, tem um saco aqui que deve ter uns 20 quilos de tomate Eu não sei, 10 quilos, Tonho? Ó, tem um saco aqui que deve ter uns 20 quilos de tomate 20 quilos Tonho tá falando que deve ter uns 30 quilos de tomate Só que tem uma coisa Ele pegou e não deixa da gente ver Não deixa eu ver direito Vem cá, Tonho Aí tá comendo ainda a coisa aí Aí tem muito pimentão, tem uma pimentão usada aqui só Mas pimentão pode picar tudo e congelar Pode dar mais pimentão, Tonho Tem muito aqui Tomate também Aí eu queria separar tudo pra poder mostrar as couve-flor Couve-flor veio 3, 4, 6 couve-flor Só pequenininha, mas veio 6 couve-flor Tem coisa que dá pra congelar O brócolis eu vou congelar A celga A celga eu vou limpar Eu vou limpar ela que ela dura Mas é tão bom a celga É tão bom Tem aipo também aqui Aipo nós conseguimos um pouquinho Só 3 molhozinhos Só não tô comendo frango assado com café creme Comer galinha com café, você já virou isso? É só eu E outra coisa, mostarda Nós passamos no barranco lá Pegamos muita mostarda Eu vou mostrar, quer ver? Ó, você vai na quitanda Você compra um molho de mostarda Com meia dúzia de folhinha Você paga 2 reais Vou mostrar o tanto de mostarda que eu peguei E é bom com algum Pegamos de graça na rua, no barranco Quer ver? Quer ver? Ó Pera aí Olha aqui Olha isso aqui Só se você for comprar isso aqui Tu paga um bom dinheiro aí Mais de 10 reais Só esse tanto de mostarda aqui Então tem aqui Eu tenho que tirar a raiz Olha aqui, ó Tá todo o barranco Tem que tirar a raiz toda Pra poder aproveitar O agrião Também tá muito bonito Guardar E Já vou continuar fazendo feirinha aqui, tá gente? A gente vai continuar fazendo feira O tom enganou O tom enganou O molho é pequeno Mas bonito, olha aqui Mas isso aqui amanhã mesmo Eu vou fazer a costela com o agrião E a gente vai fazer essa costela com o agrião No fogão de lenha, gente Olha que beleza Nós vamos fazer Tem bastante aqui Ela tá tão fresquinha Que até o talo tá verdinho É troço que não dá pra congelar Pimentão Eu posso congelar Se eu quiser Eu posso até congelar Algumas coisas, não Tomate Deixa eu mostrar pra vocês O tanto de tomate Levamos esse saco aqui De ração Olha lá Isso aí, ó Tá quase tudo cheio de tomate Pegamos de vez Que é melhor Que é pra não dar tempo De estragar Tanto o tomate Aí chegou aqui O Tonho Botou um pouco de pimentão aqui Que tem maduro E tem verde E ainda tem aquela bacia ali Azul Tá cheio de pimentão Quer dizer Um monte de pimentão Eu não vou usar Essa pimentãozada toda Mostarda Não vou usar A gente não vai usar A gente vai distribuir mesmo Porque não tem como Ficar com essa coisa Aiada em casa Não tem como Porque estraga E você não aproveita Não tem como Ah Mas uma coisa Eu vou falar com vocês Eu nunca vi É igual passarinho o Tonho O Tonho come verdura Come igual O que fosse É Bicho da selva Que gosta de comer Muita verdura Se bobeasse Ele tava com vontade De lavar um molho Desse aqui E comer no meio da rua Falei Não come não Isso tem que ser Muito bem lavado Vocês sabem como é que eu sou Com o negócio de verdura Eu lavo mesmo Se tiver veneno Se tiver negócio Só se tiver entanhado Mesmo dentro da verdura Porque se for na superfície Eu tiro tudinho Porque eu gasto até água demais Pra lavar coisa verde Assim E essa aqui é a salsinha Gente Que eu queria mostrar Essa aqui vai ser toda lavada Sacudida Pra congelar Porque Já falei com vocês Como é que é o problema Aqui de tempero verde Que a gente não acha Agora eu vou botar aqui Pra gravar Aqui enquanto eu tô fazendo as coisas Separando mais Vamos ver pra quem mais Nós vamos distribuir Já foi lá pra mãe do Tonho Pra irmã Pro cunhado do Tonho Então já levou as coisas pra lá Pra ex Agora nós vamos Ah Pro vizinho aqui embaixo também Vamos distribuir mais Gente Olha a casa da Paloma Como é que já tá A parte da cozinha Toda embolsada E eu Agora mostrei Pra vocês Nós vindo da Roça E tô terminando Vou terminar o vídeo Mostrando aqui Fazendo o tour Gente Sabe o que eu achei interessante Que eu cheguei aqui O Davi Sendo o homem O Davi Deu uma arrumada Dentro do armário Olha ali Que bonitinho O Davi Foi e ajeitou Tudo aqui Sabe o que é isso Gente A pessoa já vai Vendo a casa Ficando arrumada Olha que lindo Esse negócio Que a Paloma Tem gente Que eles tem Isso aqui É de botar licor É Ela vê o meu irmão O outro irmão dela gosta Eu vou fazer um licor Qualquer hora Dessa lá E vou trazer Pra ela botar aqui Tá Vou fazer um licor Pra Um licor Pra ela botar Dois vidros De licor Davi veio Arrumou isso tudo Aí Agora nós vamos ver Aqui Sabe o que a Paloma Fez Mandou tirar a grade Dali Não quer que bota Não Falei com ela Que é segurança Pra casa dela A grade Vai pintar Depois você vai botar Depois ela vai botar De novo Eu pensei que ela não ia botar Mas ela vai botar De novo Aí gente Olha a banca Eu achei Não tá revestida ainda não Tá gente Eles vão revestir Vai ter uma prateleira aí Né Vai Ô Paloma Essa água aqui Essa água que você falou Que veio lá de fora Não né Não É porque o Davi jogou água Ah porque o Davi jogou água Ah tá Ah é a pia O que que pode botar aqui Compre um mármorezinho Vai ter que comprar Uma pedrinha de mármore Não Pra colar aqui É mas quando você Botar vasilha aqui Vai cair água por aqui Porque essa parte aqui Ela não tá descaída Não Ela não tá descaída Mas qualquer louça Que ela bota molhada Vai cair pro chão Aqui vai entrar piso Vai entrar duas Vai entrar piso ali ainda Vai revestir Aqui embaixo Vai ter uma prateleira No meio Que vai dar pra guardar As coisas aí embaixo Tudinho Essa aqui Essa parte de dentro Né Isso vocês não viram A fachada lá fora Que eu já tirei A foto do antes Agora vocês vão ver O depois Olha aí Como é que tá Eu tô deixando Pra gravar Fecha a grade um pouquinho Estou deixando pra gravar Olha que bonitinho Que já tá E ali Vai ser lixado A janela Vai ser pintada ainda Porta Paloma Vai pintar igualzinho Vai pintar a casa por fora E vai ficar uma coisa de doido Vai ficar uma gracinha Ah É Não vai ficar bom gente Então Vim trazer uma feirinha Aqui pra Paloma Que a gente foi na roça E já mostrando Fazendo um tour Pra vocês aqui Tá vendo Ficou uma gracinha Eu amei Aí gente Já aproveitando Essa legume maiada Ó Tô com brocos ali Pra cozinhar O coentro já lavado Bem escorridinho Pra poder cortar Pra congelar Outra coisa Que eu quero mostrar A vocês aqui É o couve flor cozida Pra congelar Salada aqui Aqui tem um mole de agrião Uma cabeça assim De alface pequena Americana Já tá temperada Salada verde Pra comer à vontade E Ó Cozido Coentro Esse aqui eu vou dar uma Vou cozinhar Esse brócolis aqui Pra congelar Tá Quem não sabe Congelar o brócolis Já vou mostrar agora Como que eu faço Pra congelar o meu brócolis Aqui nesse vídeo Tá bom E já tô fazendo Um arrozinho também Uma carne picadinha Já tem feijão Olha aí meus amores O que é que eu vou fazer Aqui ó Com brócolis Pra poder congelar A água Tá fervendo Tá Eu venho aqui Esse brócolis aqui Congelado Eu aprendi com ele Pra tru A minha Bota um pouquinho De picarbonato Na água Tá vendo Eu não vou ter muito Ero Eu vou fazer em duas etapas Aqui porque tem brócolis Demais Tá Você separa toda a folha Claro Lava Lava Separa toda Tudo que você vai cozinhar Traz aqui Aperta O brócolis Pra congelar Gente Você dá um choque Nele aqui Você não precisa deixar ele aí cozinhando não Você deu um choque na água quente assim ó Você já tira Porque senão ele desmancha todinho Desmancha a florzinha Desmancha tudo Quando você fizer isso aí Você já tem separado Uma vasilha Porque eu Ó Eu já tô com essa vasilha aqui ó Deu um choque Você já pode tirar Tá Pode tirar mesmo Tá vendo Você dá o choque e tira Não pode deixar mais Porque você vai congelar Depois que você tirar do congelador Você pode Perventar ele mais um pouquinho Pra você usar Mas pra congelar Você tem que dar esse banho Tá Esse choque nele Ó Aqui ó Tá vendo Agora vou colocar O restante aí Tá Tem mais um pouco Ó Muito rápido E muito prático Pra você usar E pra você não perder Seu brócolis também Como a gente pegou na roça Um monte de brócolis Já dá esse choque aqui O picarbonato aqui Não precisa botar de novo Coloca uma vez só Como eu tinha brócolis demais Eu tive que cozinhar em duas etapas Cozinhar não Dá esse choque aí Como eu tenho um choque muito rápido Eu não preciso nem botar Correndo aqui na água fria Mas antes de eu Colocar ele congelar Eu vou passar uma água nele Tá Água fria Pronto Nossa segunda água Tava um pouquinho mais fria Né Pronto Agora eu vou escorrer O arroz já tá pronto A carne picadinha Eu abri Botei tomate Picadinho Bem lavado Tomate E pimentão também Agora eu vou tirar isso aqui Tá Vocês não colocam a mão Assim como eu tô colocando Não Porque vai ficar quente Pode se queimar E eu tô acostumada Com coisa quente Porque a gente Quando eu costumo Trabalhar em restaurante Eu não sei Parece que a gente tem Uma resistência maior Nas mãos Tudo isso é psicológico Eu acho Pronto Aqui eu vou passar uma água Vou deixar escorrer bem E vou congelar esse brócolis Pode abrir direitinho Os galinhos direitinho Pra poder ele comportar melhor No congelador Olha aí que maravilha Aqui ó Passando a água fria Já tá pronta pra congelar Rapidinho Agora eu vou deixar essa carne Picar aí Tá A couve-flor também Vou embalar Pra congelar E o nosso vídeo É esse aí Meus amor Carne picadinha Tá aqui Tá aqui cozinando Salada e arroz E feijão também Que eu vou esquentar Beijo meus amor Até o próximo vídeo Tá com o Tony Tá jantando aí Gente Muito gostoso Vou jantar meus amor Tem que ir amando Aí Isso aqui é o que é É fácil Deus me livre Isso aí é jeito De arrumar uma comida E feijão Não Caldinho Só E aí meus amor Tá bonito Toma meus amor Caldinho Comida bonita Comida bem bonita Ainda tem gente Um suquinho de manga Hum Que comida boa é essa aí Acho que eu tenho que comer um pouquinho dessa salada Pra tratar Uma colherzinha de arroz Que coisa zúrquinha Tchau, tchau